Olá, bom dia! O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. Nesta manhã, a Secretaria de Segurança do Amazonas deflagrou uma operação para prender envolvidos em um esquema de desvio de combustíveis de usinas termoelétricas da capital. O repórter Danilo Alves tem as informações. É isso mesmo, Priscila. Após oito meses de investigações, a polícia conseguiu deflagrar a Operação Setano. Ela começou às seis horas da manhã de hoje e 160 policiais ordenados pela Secretaria Executiva Adjunta de Operações da SSP participaram dessa ação. Esse grupo desviava combustíveis que seriam destinados a uma termoelétrica e, por conta disso, eles distribuíam essa gasolina ou esse outro tipo de combustível até outros postos. Então, esses locais vendiam a gasolina mais barata. Por conta dessa operação, mais de 500 mil litros de gasolina e outros tipos de combustíveis já foram apreendidos, além de armas, carros, munições, caminhões e barcos. Ao todo, 32 mandados de prisão foram expedidos e mais de 20 pessoas já foram presas. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. Mais informações sobre essa operação você acompanha no programa agora e a matéria completa você assiste no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. A obra de revitalização da Manaus Moderna, que deveria ter sido entregue no mês passado, está parada. No local, poucas mudanças. As fotos do projeto de revitalização da Manaus Moderna em nada se parecem com a realidade. Este turista não gostou do que viu. Gritante essa falta de saneamento, entendeu? Falta muitas coisas, inclusive mais guias rebaixadas para cadeirantes. Quem passa pelo local até percebe que as calçadas e os postes de iluminação são novos. Apesar da Secretaria de Obras do Estado garantir que já foram concluídos 80% da obra para a população, a Manaus Moderna está longe do ideal. Falta pintura. Acho que eu vou botar umas telas aqui, assim. Precisa mudar e muito. Inclusive a educação do povo, deixar de jogar lixo na obra. Quem vinde passagens espera que as obras sejam concluídas. E com a melhor infraestrutura, que o número de turistas aumente. Esse é o cartão postal da cidade, né? Haja vista que nós temos aí a chegada de turistas, né? Ano que vem vai ser um evento aqui na cidade. Então, com essa obra concluída, vai agregar mais pessoas e investimentos na cidade. O projeto de revitalização foi aprovado pelo IFAM e pela Caixa Econômica Federal. Era para ser entregue no mês passado, em outubro. Mas já está há quatro meses parada. A obra foi orçada em quase um milhão de reais. Parte do dinheiro da obra ainda não foi liberada. Já fizemos aí aproximadamente 82%. E a Caixa Econômica nos solicitou que fosse parado, tecnicamente. Já fizemos a parada técnica. E tão logo eles nos liberam em 100%. A gente retoma e tem menos de 30 dias para ser concluída. Ainda não há previsão para o retorno das obras. Está tudo pronto para o início da Copa Interbairros. Ao todo, 300 times amadores devem participar da competição. Ao todo, em Manaus, existem 300 times amadores à procura de uma oportunidade para mostrar o verdadeiro futebol de bairro. No próximo dia 15, um dos maiores campeonatos nesse estilo vai voltar. E na noite desta terça-feira, 90 novas ligas foram montadas para facilitar a interação dos times com a federação. E tudo começou já no domingo com a escolha dos presidentes. Como é que um cara da compensa vai votar no Jorge Teixeira? Então, quem mora no Jorge Teixeira, vota no seu candidato. E assim por toda Manaus. Nós mexemos com 100 mil pessoas no domingo para votar nesses candidatos. A prova é essa. Está todo mundo aqui. Com essas novas ligas, o Amazonas soma um total de 162, reunindo o esporte amador de todos os municípios do estado. É um evento que vai estimular ainda mais a prática do futebol nas comunidades, nas escolas. E que essas pessoas possam tirar proveito disso para que possamos fortalecer cada vez mais o nosso futebol. O encontro geral dos novos líderes das ligas aconteceu no ginásio René Monteiro, na Constantino Nery. E contou com a presença de 3 mil pessoas entre times e autoridades. Esse é um evento importante porque integra toda a sociedade em uma causa importante que é o desporto. Isso foi muito fruto da determinação do tio Hélio. E para fazer isso ele precisa de apoio. Do apoio do jornal Amazonas em Tempo e da TV. E isso foi aceito pela direção, pelo Otávio. Precisa de apoio político. E mais aumentos são previstos para os próximos meses. As mensalidades escolares vão sofrer reajustes para 2016. E o material escolar deve ficar 10% mais caro. Quem for comprar o material ainda este ano já vai sentir o reajuste na hora de levar os livros. Dessa vez o aumento foi de 10%. Então ele é um aumento nacional. A gente percebeu que variando de editora, esse aumento chegou a 5% até 10% em cada livro. E tem gente com receio de deixar para 2016 e o material aumentar ainda mais. Por isso a Ana já foi às compras. Por causa do preço, atendimento e o conceito que eu quero. E olha, aí vai um conselho. A Ana fez a coisa certa. Nesta livraria os materiais como a caneta, o apontador, a tesoura e até mesmo a lancheira e as mochilas estão com os preços parecidos do ano passado. Mas aquele que deixar para comprar a lista escolar de última hora corre o risco de pagar mais caro. É que se as livrarias tiverem que repor o estoque, elas pagarão um novo preço. Aí, alguns produtos podem ficar até 35% mais caros para o consumidor. Motivo já bem conhecido, a alta do dólar. Eles pagarão mais caro em função do dólar. E portanto eles repassarão esses valores para o preço do produto. E não para por aí, as mensalidades das escolas particulares também terão reajuste para o ano que vem. O sindicato que representa os colégios não fala em percentual de aumento, mas o acréscimo deve chegar até 10%. Esse valor da anuidade escolar, ele é encontrado pela instituição a partir da elaboração de uma planilha de custos. Aluguel, custo de materiais de consumo, conta de energia. E quem vai pagar por todos esses aumentos são os pais dos alunos. É um custo maior, né? Devido à crise financeira que o país está passando, entendeu? É muito. E tem que dar um futuro melhor para ele, né? Não pode fazer nada, o jeito é pagar, né? E olha só, um projeto social na Zona Oeste de Manaus vem transformando a vida de crianças. É através do skate que eles ensinam o real sentido da vida. O projeto que já existe desde 2012 ajuda essas crianças no desenvolvimento corporal e social. E tudo é realizado com o skate. Nós utilizamos o skate como uma ferramenta no desenvolvimento, tanto humano, como também no desenvolvimento das habilidades motoras das crianças aqui no projeto. O esporte, que por muitas pessoas é visto como marginalizado, vem mudando a vida de muitas crianças aqui no bairro Santo Antônio, como é o caso de Samuel. O menino que tem apenas 8 anos entrou no esporte por incentivo do professor aos 4 anos de idade. O garoto é vice-campeão na competição de Santa Catarina, uma das principais do país. E trouxe muita oportunidade de se tornar um grande skatista. A mãe de Samuel vê de perto essa transformação. O menino começou a levar os ensinamentos da pista para a própria vida. O skate está trazendo um empenho muito grande para ele. Ele tem sido um menino muito inteligente. O projeto não transformou só a vida de Samuel, mas toda a rotina desses meninos e meninas. Ao todo, são 90 crianças que encontraram no esporte a oportunidade de realizar sonhos. Falamos sobre a prevenção à violência, ao bullying, enfatizamos o respeito, a convivência comunitária. Há dois anos, na reserva do time de futebol, Vinícius, de 11 anos, trocou o campo. E hoje é a promessa das pistas de skate. Ele é um dos destaques do projeto e atual campeão amazonense mirim de skate. O futebol não era muito bom, aí os meninos falavam para me sair do time. No skate eu tenho uma diversão aqui com meus amigos. E fico aqui com eles brincando. E no esporte, o skate foi o esporte que eu me adaptei. E é assim se adaptando que muitos aqui chegam, ganham espaço e transformam a brincadeira em sonhos e realizações. 10 horas e 7 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa agora. Um ótimo dia para você, até a próxima. Um ótimo dia para você, até a próxima.